A 24ª edição do Critics' Choice Awards acabou de acabar, então vamos falar um pouco a respeito. A boa notícia é que aquele gosto azedo que ficou com o Globo de Ouro fechando a noite, dando o prêmio de melhor filme pra Bohemian Rhapsody, foi lavado aqui. O filme não foi indicado, o que está certíssimo, porque é um filme mediano sobre uma banda espetacular. Eu gosto do Critics' Choice Awards justamente porque é um prêmio dado por críticos. Eu acho muito melhor do que o Globo de Ouro. Mas a noite foi um pouco sem graça, com alguns pontos bem questionáveis. Talvez o ponto fraco da noite em termos de entretenimento tenha sido a apresentação do Taye Diggs. Ele estava muito sem graça, nenhuma piada funcionou. Aquela que ele fez com a Emily Blunt, que ele se vestiu de Mary Poppins e falou Vamos fazer o 2 que vai ser Mary Poppins, Loken começou a fazer uma dancinha, que ele me deu uma vergonha alheia. Em relação aos prêmios, foi uma noite mais ou menos dentro do esperado, sem muitas surpresas. Alguns momentos empolgantes, é verdade, mas muita gente fez uma coisa que sempre me dá antipatia, que é subir no palco com um papelzinho e ler um discurso pronto. Até o Afonso Cuarón, que ganhou melhor direção, que está entrando forte pro Oscar, ler um discurso muito parecido com o discurso dele no Globo de Ouro. Foi capaz de ter sido o mesmo, algo sobre destruir paredes e unir pontes entre dois mundos, a mesma coisa. Outra que fez isso é a Lady Gaga. Algumas pessoas agora vão me odiar, mas eu acho que ela não merecia o prêmio de melhor atriz. Quem assistiu a minha crítica de A Star Is Born sabe que eu gosto da interpretação dela, eu gosto da Lady Gaga. A Lady Gaga também está ótima e o filme a desconstrói, ela está crua aqui, ela não tem nada a oferecer, a não ser talento puro. Eu adoro a trilha sonora do filme e acho que Shallow mereceu ganhar a melhor canção e merece ganhar no Oscar também. A interpretação dela é boa, a parte musical é excepcional, a química com Bradley Cooper é boa, mas a parte dramática não está no mesmo nível da Glenn Close com quem ela dividiu o prêmio e certamente não está melhor do que o que a Toni Collette fez em Hereditário. E pra piorar ela levou um papelzinho, leu o discurso dela, falou coisas clichês como eu quero agradecer a vida, nada parece genuíno, não rolou pra mim. Mas tudo bem, vamos a alguns destaques da noite e o que dá pra gente levar pro Oscar tendo visto o Critics' Choice Awards. A Regina King levou melhor atriz coadjuvante por If Bill Street Could Talk, ela também ganhou o Globo de Ouro, eu acho que ela é bem forte pro Oscar. O Alfonso Cuarón provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor diretor esse ano. O filme Roma talvez consiga concorrer tanto pra melhor filme como pra melhor filme estrangeiro, ainda não se sabe, mas é um fortíssimo candidato em ambas as categorias. O Christian Bale ganhou o melhor ator por Vice em comédia e em drama, o que raramente acontece, aliás Vice não é uma comédia, muita coisa indica que ele é um dos favoritos ao Oscar. Eu ainda tinha esperança pro Bradley Cooper, mas aparentemente A Star Is Born está sendo celebrado via Lady Gaga. Eu vou assistir a The Favourite amanhã, então ainda não posso comentar sobre a interpretação da Olivia Colman, mas eu tenho quase certeza que ela vai ser indicada ao Oscar. O filme Crazy Rich Asians ganhou melhor comédia, não vai ser indicado a categoria alguma no Oscar e é um prêmio agridoce, porque por um lado é importante pro cinema, pra representatividade que um filme desse seja lembrado, seja celebrado, é um filme com um elenco todo asiático, o que é raro de acontecer e é um bom filme. Tem comentário meu na CBN pra quem quiser ouvir, mas não é mais engraçado que, por exemplo, Game Night e não é mesmo mais engraçado que The Death of Stalin. Então, tá. Spider-Man Into the Spider-Verse ganhou melhor animação, depois dei uma olhada na abertura da minha crítica desse filme. Uma Herschela Ali levou por Green Book, ele provavelmente vai ser indicado ao Oscar. Sobre os melhores momentos da noite que nada vão influenciar no Oscar, eu gostei muito do empate entre a Amy Adams e a Patricia Arquette. A Patricia Arquette sempre dá discursos muito divertidos, as duas estavam leves e foi bonito o que elas tinham a dizer, foi um momento gostoso. A Quiet Place levou o melhor filme de horror ou suspense, que também foi uma grata surpresa. A Claire Foy foi homenageada pelo See Her e o discurso dela foi muito bonito, ela falou, entre outras coisas, There's no such thing as just the wife. Mais ou menos, não existe aquela coisa de apenas a esposa, apenas a mulher. E é isso, eu vou fechar o vídeo com a seguinte pergunta. Vocês acham que a Lady Gaga nos forneceu uma das melhores interpretações de 2018? Vocês acham que ela já é essa atriz? Procurem separar o lado fã da artista musical que ela é do lado crítico, do lado objetivo. Eu acho que o lobby por trás dela é uma coisa que o Oscar gosta muito, eu não tô falando só de dinheiro, a história que o Oscar pode contar premiando ela como melhor atriz. Primeiro ela conquistou o mundo da música e agora ela conquista o mundo do cinema. É uma história que Hollywood pode vender. Mas se você parar só pra olhar o talento interpretativo, tirando a parte musical, não. Não mesmo. São essas as minhas impressões sobre o 24º Critics' Choice Awards. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.